Para a FAO, a praga é uma ameaça sem precedentes na região. A situação já afeta Etiópia, Quénia e Somália, onde dezenas de milhares de plantações e pastos foram danificados. Sudão do Sul e Uganda estão em risco e a FAO já está alertando a Eritreia, Arábia Saudita, o Sudão e o Iêmen. Segundo a agência, o potencial de destruição é enorme. Uma nuvem de gafanhotos de um quilómetro quadrado pode consumir em um dia a mesma quantidade de alimentos que 35 mil pessoas. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.